O que que é isso? O cara voltou aqui, mano. Tá escrito ali, ó. Nossa. Nossa, e aí agora, mano? Abre, abre pra dizer. É um papel, dá pra ver que é um papel. É envelope, né? Aí, ó. O que que será que é uma foto? Ô, monstrel, monstrel tá aqui, mano. Monstrel? Vovô! Vovô! O que ele tá fazendo aí? Nossa, Zé. Tá dormindo aí, viado? Acorda aí, mano. Vamos ver o que tá escrito. Nossa, dormindo, Zé. Será que ele tem que tomar na porta? Ou uma coisa pra dar? Fecha a porta lá, João, fecha a porta. Vamos mostrar. Deixa eu ver, deixa eu ver o que tá escrito. Zé, você... Cadê o João? Cadê todo mundo? Tô aqui, viu? Tô louco, mano. Foi? Olá, Lucas Bert. Já sabe quem você sou eu. Eu sou o perseguidor. Fica esperto. Coisas irão sumir. Quero algo que lhe pertence. Estou trabalhando junto com o invas... Hã? Como assim, mano? Junto com o invasor? Tá louco. Senhor, senhor. Mano, pera aí, então... O invasor é o que aparece no canal do meu irmão. É. Do Bruno Bert. Você que sabe bastante, mas... Vocês não falaram que parece que é alguém? É. É alguém que é da produção. É alguém que a gente conhece. Nossa, mano. Então deve ser uma pessoa também da produção, velho. Nossa. Pode ser da produção, pode ser amigo, né, gente? É, então... Do seu irmão eu acho que é o meu amigo. É alguém conhecido. Mas a gente já sabe que não sou eu nem você. Nós vemos por aí. Nem eu? Vemos por aí. Acho que ele errou aqui. O perseguidor. Pode ser que seja um monstrão. Ele tava aqui dormindo. É, mas naquele dia tu tava lá com vocês e ele apareceu, né? Vamos ver nas câmeras. Ah, verdade. Tem câmera ali. Vem ali na porta, né? Tem câmera na porta ali, né, senhor? Tem. Pega aí tudo ali. Ah, verdade. Vamos ver. Nossa, mano, mas... Então, nossa, mano, eu já tô aliviado, Zé. Porque não é ninguém que tá querendo fazer mal pra gente. Fazer mal, né? É, porque o invasor não quer fazer nenhum mal, né, Zé? Pro grupo. Se for alguém... É, eu... Pelo menos não quer. Não, é o que eu tô falando, mas já me deixa mais aliviado. É, eu também. Porque não é nenhuma pessoa tentando machucar ou fazer alguma coisa de mal pra gente. Naquele dia eu fiquei assustado, porque eu achei que tipo, queria sequestrar. Cara, vocês não descobriram? Vocês não conseguiram tirar a máscara do invasor? A gente tirou só que ele tava com o rosto por baixo. Caraca. Eu tava com duas máscaras? Duas máscaras. Fafado, velho. A gente tem um quadro lá embaixo que tem tudo as pistas. Estou trabalhando junto com o invasor. Então eles tão junto nessa, mano. Mas a gente nunca viu outro junto com ele, né? Pode ser que esse cara aí tá já falando que é amigo dele, mas não é amigo nenhum. É só pra... Vocês acompanham o canal, né? Mas e agora, mano? Vocês acompanham o canal e começam a inventar isso do nada. Não, mas ele tava aqui... Mano, e lembrando que ele tá com a chave do portão, velho. A gente não... A gente não... É, ele tá com o controle do portão. A gente não... Não mudou nada lá, né, velho. Eu não vou mais ficar sozinho aqui. Muito menos eu. Nossa, você tava dormindo aí, velho. Você não viu nada, mano? Não viu? Será que ele bateu na porta e só deixou? Se ele só deixou dormir, não teve culpa, entendeu? Não. Vamos ver aqui na câmera. Vamos ver na câmera. Vamos. Assim, empuxar ainda no quê, tá? É, só deu nesse computador. O outro não tem um... Tem que saber o acertivo da câmera. Já... Já coloquei aqui, já. Tá aqui, ó. Nossa, aí. O pior, mano, é que não tem como saber. Porque tipo assim... Ele se veste... Os caras... O invasor também, né? É, tudo de preto. Ó, ele tá batendo na porta. Não dá nem pra... Só que esse daí tem olho, né? Dá pra ver um pouquinho o olho, assim. Só que pela câmera não tem como saber se ele é alto, se ele é baixo. Eu não consigo ter noção. Não, a gente viu ele pessoalmente. Ele é tipo da nossa altura, assim. Acho que da sua altura, João. Ah, mexeu na caixinha ali. Ele tava muito longe também, né, mano? Mano, ele devia estar tirando alguma luz, mano. Ele pegou alguma coisa ali, ó. Oxi. Ah, é esse aqui. É a carta. É a carta. Ele mexeu na caixinha também. Ó, você mostrou. Ele bateu um monte na porta. Você não viu, velho? Mano, chegou gritando. Ele escutou? Dá pra só ver. Ele tá tudo com o bracinho. Olha, espionando. Espionando. Será que ele me viu ali, Zé? Não dá pra ver, né? Olha, ele viu a câmera. Olhou pra câmera. Consegue ver? Dá uma ampliada ou não? Pausei. Calma aí. Volta um pouquinho. Será que não é o mesmo, Zé? O invasor? Eu acho que ele é mais magro. Nossa, eu não tô aprendendo a noção, mano. Ele é mais magro. É só o olho, né, mano? Mas o que que ele tá na cara? É uma máscara? Um boné? É isso? Eu acho que é. É uma máscara. Olha lá. Dá pra ver bem, velho. Ele viu a câmera. Mas não dá pra saber quem é. Eu acho que ele queria que a gente visse. Não é possível? Ele deixou a carta, ó. Ó, deixou a carta. Fugiu. E vazou. Não. Não rola aí. Ó, dá pra perceber, mano, o jeito de correr. Tá. Quem pode ser, mano? Não dá pra saber, velho. Não dá. Não tem como. Agora complicou. Mas certeza que ele quis que você visse que ele tava colocando ele. Mas dá pra ver, por exemplo, o Monstrão, por exemplo, ele tem um estilo mais truncado. É. Eu acho que eu sou um pouquinho mais magro. Agora, tem que comparar com as pessoas que não estavam. Não, exatamente. Ó, não sou eu. Claudinho, não. Eu nunca que ia ser, né? Só se fosse uma perna minha, senhor. Não é. O Claudinho, já dá pra saber que não é. Não, o Claudinho, ele é bom em edição zero. Pode ser que ele tenha feito uma edição. Mano, mas me explica mais um pouco, senhor. O invasor, ele... O meu irmão, ele descobriu que já é alguém da produção. Então, ele deixou várias e várias cartas. Se vocês quiserem, podem entrar lá embaixo pra vocês verem o quadro lá que o Bruno colocou lá. Tem todas as pistas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá dar uma olhada. É, exatamente. Mas ele já tirou até os Irmãos Leal, né? É, a gente já riscou os Irmãos Leal. Não é ele, porque o cara mesmo escreveu lá que não é criança. Olha o coelhinho fugitivo. Olha o coelho. Olha o coelho. Esse coelho já é fugitivo. Ele adora o coelho. Vamos lá pra vocês verem. Ó, esse daí é o quadro. Tem tudo. Eu sou suspeito. Gente, seu invasor? Aham. Caraca, vocês são velhos, hein mano? Sou eu. Eu juro que não sou eu. Todo mundo da casa. Eu também. Olha eu, Leal. Eu também sou. Ó, aqui tem algumas pistas, ó. Tem aqui a altura dele, que é o homem, né? 1,78. É mais ou menos dessa altura que tem. Aí aqui os eliminados. E aqui tem a letra dele, ó. Tá faltando a máscara que caiu por aqui, ó. Bom, a gente tem agora a letra e eu vou imprimir uma foto do invasor colocar aqui depois. Faz aqui, ó. Deixa esse lado pra você ser o quadro, ó. Esse aqui? É. Tá, legal. Só enfiar a folha. É um quadrado, faz isso aí. Gente do céu, que fedor. Mostrou o peidor. Por quê? Só tem uma coisa. Calma aí, mano. É sério. Só tem uma coisa. Nossa. O invasor, o que que ele faz? Ele foge? Vocês tentam pegar ele, né? Ele foge, mas a gente tenta pegar ele, mas não consegue. Ele é muito rápido. Ele é ninja. Esse cara já é mais esperto. Ao invés de ficar com a pele de carro. Tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Coisas irão sumir. Quero algo que lhe pertence. Isso é do mesmo perfil. É do mesmo perfil. O invasor roubou o macaco. Pelo amor de Deus. Tá fedendo muito. Eu acho que foi o Luqueta aí. Foi você? Eu tô sério aqui. Tchau, mas tá fedendo. O que que eu faço aqui? Ó, ele falou. Coisas irão sumir. Então ele vai tentar pegar uma coisa. Pode ser pertence, pessoal. Ou pode ser coisa que você gosta muito, né? Mano, e se for um macaco, viado? O invasor roubou o macaco. O invasor roubou o macaco. O invasor tem 1,78m. A gente calculou. A gente calculou. Viu a altura de todo mundo e fez uma calculada. Mas 1,78m é a minha altura. Pode ser que seja você, então, seu... Pô, dá pra ver que não é... Já que sou eu? Já dá pra descobrir que não é a mesma pessoa. Porque as letras são diferentes. Sim. Ó, ó. São bem diferentes ainda. É. Esse é mais... O invasor desse é mais tonto. Ó, mano. Pode ser um monstrão. É esse. Ah, meu Deus. Pode ser você também. Pode ser eu. Pode ser eu. Pode ser todo mundo. Menos eu. Eu vou ter que montar meu quadro aqui também, né? E a gente vai descobrir quem é esses caras. Mas por que não pode ser os caras? E depois vai ter que ter uma vingança. Por que não pode ser os caras? Porque a gente olhou bem na foto e ele não tem olho claro. Tem um vídeo também. Isso. Ele fez um vídeo também. Falando que ele não é criança. Entendeu? A gente já se precisou daí. Bom, gente. Mas é isso então. Eu já fico mais aliviado. Porque eu pensei que era alguém que tava querendo fazer mal pra gente. Porque eu passei nervo. Primeiro dia que ele seguiu a gente de carro. Eu não, mano. O João tava comigo. Meu amor de Deus. Sabe o que a gente passou. Bom, mas é isso, mano. Agora vamos tentar descobrir quem é esse cara. E graças a Deus as câmeras estão funcionando todas. Todas as câmeras estão... Agora o invasor e esse cara novo aí tá ferrado na nossa mão. Tá ferrado. Mas já ligaram todas as câmeras? Todas. Isso. Agora vocês pegam então. Agora pega. Tchau, tchau.